Mas a minha mãe era muito bonita. Sim. Mas é muito doloroso, estávamos a falar no intervalo disso, é muito doloroso ir perdendo, está ali a figura física, mas ir perdendo o contacto com aquela que é a nossa história. Exatamente. Porque é a primeira a contar a história, são as mães. Porque de repente a história apaga-se toda. O disco rígido explodiu para nunca mais voltar, para nunca mais ser recuperado e apagam-se as memórias todas. É impressionante. E isso deixava-me bastante constrangida. E triste, imagina. Muito triste, claro. E por isso assusta-me de pensar será que um dia não vou reconhecer o meu filho, vou olhar para ele e aquele que saiu de mim, vou-lhe dar essa tristeza. E portanto isto fez-me pensar tudo, não sei sequer envelhecer. Mas tinha uma boa relação até ela perder as suas capacidades? Mais ou menos. Raparigas, girl talking, cat fight, normal. Eu também era uma adolescente com uma personalidade vincada, e ela também. E chocava-me um bocadinho. Mas é a minha mãe. O amor de mãe é... Olha, ela partiu à... Incontornável. Ela partiu no dia 1 de fevereiro. É verdade. Há muito silêncio? Há dias, há dias. Mas gosto de a recordar como música. Que ela era uma amante de música. Aliás, é por causa dela, talvez, que eu me apresente como figura incontornável da música portuguesa. Mas sim, foi... Ela passou-me muita coisa. Passou-me o David Bowie. Passou-me imensas referências. E os meus pais ouviam muito boa música. E recordo-a com canções. Lembro-me de sair o Dancer in the Dark. Era assim que se chamava? Já estou a fazer a conversão. Do Bruce Springsteen. Sim. E lembro-me dela colocar aquilo no gíria disco e de dançar, sem saber uma palavra de inglês. E aquilo deixava-a realmente feliz. Ela gostava mesmo de dançar. E recordo-a assim. Muito bem. Muito bem.